Oi, tudo bem com você? Mais um vídeo aqui. E bom, dessa vez aqui, gente, estou com o primeiro jogando aqui no canal. E hoje estou jogando Roblox Finer Facilite. Não sei se vocês conhecem, mas nesse jogo eu tenho que matar as pessoas. De frio, é. É tipo uns congeladorzinhos. E aqui eu peguei essa menina. Aqui eu puxo, pego ela pela corda, saio arrastando a cara dela. E nós temos que encontrar os congeladores, que é esses negocinhos azulzinhos. Aqui vira, não. Nossa, ela ia escapar, vocês viram? Meu martelo é bem feio. Queria ter mais bonitinho. Ei, errar o computador. Tome na cara? Eles acham que eu sou bobo, né? Esse truque... Esse truque... Esse truque velho, super velho... Já auxiliam muitas pessoas. Gente, eu não sei se eu vou conseguir. O que é isso? Tudo bem. E aí... O que é isso? O que é isso? Tudo bem. Tome também. Você vem a cá. Pula. Vem. Pique pronto. Vem. Desculpa esses minutos de silêncio. Tome também, trouxa. Eu não vou colocar ele mais, que ali que tá a galera. Pare. Pare. Venha cá, menina. Gente, desculpa que eu tô rouco. E se o áudio estiver ruim, é porque eu estou com fone. Você vem a cá, você não se abuse. Tome também. Eu não tinha pegado essa loirinha. Eles acham que eu sou bobo? Não sou é nada. E aí, galera? Aqui, ó. Coloca ele aqui. E... Cá. O que você tá fazendo? Tome de novo. Gente, não estou gostando dessa partida. Porque eu sou a besta. Eu não gosto de ser a besta. Tome também de novo. Pega. Venha cá. É só mandando você fugir. Não. Tome também de novo. Nossa senhora, tem um monte de gente ali dentro Minha amada, tem um monte de gente Gente, eu vou cortar aqui Só um segundo Oi, gente Me quitaram do servidor Quando eu ia começar a gravar Pra vocês, me quitaram do servidor Estou triste Tava quase ganhando, gente Agora vamos para o dia perdida Vamos esperar Esse aqui é o lobby Que vai jogar comigo Que eu jogo quase todo dia E aí, galera Eu amo esse meu martelinho Ai, que bonitinho Ele é fofo Nossa, o parkour Vai, eu consigo Eu consigo Falta 10 segundos A menina está em cima do telhado? Como que ela conseguiu? Corre, 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 corre Gente, tem um lugar secreto Atrás da casa, olha Ai não, a partida já vai começar Não Ai, eu não sou Eu não sou a besta Você é tão precioso Eu não sou a besta Eu não sou a besta Gente, eu amo as suas músicas Eu não repare O que aconteceu? O monstro saiu do servidor O monstro saiu Obrigado Obrigado Agora tem que dar tempo Pra viver num negócio Agora tem que dar tempo Game over Let's Se você jogar Roblox Vem aqui É aqui ó Eu não sei pra que serve isso Alguém que sabe Coloca nos comentários Bom, queria saber Se vocês jogam Roblox Como eu Coloca nos comentários também Pro outro lado Não tem nada Viu gente Pro outro lado É fechada É triste Ninguém pode descobrir Isso daqui ó Deixa eu ver o que a galera Tá falando É tudo em inglês Mapa Esse Aí de novo Não sou besta Graças a Deus É horrível Ser a besta Não é certíssimo Também Gente A besta Quando ela pula Ela fica lenta É horrível Ai meu O ouvido A besta Tá por aqui O tamanho Tá o volume Gosto Gosto A besta Ai que susto Bestinho Bestinho Bom, já sei o daqui É tentando Depois de semana Vou salvar meu amigo Gente, a besta tá atrás de mim Vem dessa Gente, olha o monte de martelo que eu tenho Eu vou tentar salvar isso Desculpa, aquele grito A besta A besta me pegou Gente, a besta me pegou Ô tristeza Só faltava eu Ah não Só faltava eu Gente, essa besta foi muito boa Claro, também só tinha três pessoas Não tinha quatro Como eu Mapa este Mapa este Eu vou fazer o parque Gente, não é palavrão Igual o nome do trem Você já pensou Ah, Diego Palavrão Não É o nome Será que ela sabe O meu lugar secreto? Não Não é possível Será que ela sabe Será que ela sabe Se você vai ficar triste Anda menina Vai ser filha da Eve Nossa, desculpa Gente Eu esqueço Gente, o vídeo vai ficar por aqui Com essa tristeza E tchau, pessoal Do 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 do